Na tarde da última quinta-feira, os vereadores da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores reuniram-se com Simone Marafiga de Grande, diretora do Instituto de Educação Olavo Bilac, Patrícia Machado, coordenadora pedagógica da instituição, e Ana Maria Molina, presidente da Associação de Ex-Alunos da Escola Maria Rocha. A comitiva pediu aos vereadores o engajamento do Legislativo na campanha SOS Olavo Bilac, Projeto Mãos à Obra, cujo lançamento acontece sábado, dia 5, às 9h30 da manhã, no pavilhão central do Instituto. No mesmo ato, também será votado o Estatuto da Associação de Ex-Alunos, que terá a atribuição de receber doações e organizar a arrecadação de recursos financeiros para a revitalização do prédio da escola. Após ouvir o grupo, a comissão decidiu que uma representação de vereadores irá até órgãos estaduais na busca de recursos para garantir a revitalização do Instituto Olavo Bilac. Além disso, será feito consulta a técnicos da área jurídica, se é possível a destinação de emendas impositivas do orçamento municipal para a instituição de ensino. Foi um privilégio receber a presidente da Associação de Ex-Alunos da Escola Maria Rocha, que tem e traz um trabalho juntamente com a Escola Olavo Bilac, justamente porque o Maria Rocha foi, no passado, tempos, anos atrás, uma parte do seu prédio era do Instituto da Educação, e hoje pediu apoio da Comissão de Educação e, certamente, a Comissão de Educação estará presente no sábado. Vamos estar nos organizando para também buscar parcerias, apoios, ir até a 8ª CRE, a SEDUC, a CEPLAG, para nós vermos o que, de fato, nós podemos fazer pelo Instituto de Educação Olavo Bilac, que tem 118 anos. Essa campanha, ela ocorre, vai acontecer, motivada pelos ex-alunos, os ex-alunos da escola Olavo Bilac procuraram a direção no início do ano, preocupados com a situação da infraestrutura física dos nossos prédios, são prédios muito antigos, tombados pelo município, pelo IFAI, querendo ajudar, querendo saber como eles poderiam ajudar a escola. Então, a gente buscou informações com a 8ª Coordenadoria de Educação, fomos orientados de que haveria um programa do governo do Estado, que se chama Escola Melhor, Sociedade Melhor, e que, através desse programa, a sociedade civil poderia auxiliar as escolas. Já existe um laudo técnico, elencando as patologias do prédio que precisam ser sanadas e, a partir desse estudo, acontece a elaboração do projeto para a revitalização da estrutura física.